Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa promoção de hoje! Notebook Acer Aspare 3 A3155831UY Está custando R$ 2.789,10 a vista e pode ser parcelado em até 10x de R$ 309,90 Este é o preço do dia 29 de setembro de 2022 e pode ser modificado sem aviso prévio pelo anunciante, ok? Este é um notebook intermediário para você trabalhar com aplicativos de escritório, para estudar, para conseguir rodar jogos mais leves e também para assistir filmes e séries em plataformas de streaming Então pessoal, agora estou com a ficha técnica do notebook, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente Aqui as informações das portas, ele traz uma porta RJ45, uma HDMI 2.0, duas portas USB 3.2, uma porta USB 2.0, uma entrada combo para microfone e fone de ouvido, uma trava Kensington E também uma entrada para fonte de alimentação Ele vem com o sistema profissional Windows 11 Home 64 bits, que deve ser atualizado se necessário O processador é o Intel Core i3, versão 1115G4, da 11ª geração É um dual core com dois núcleos de processamento, quatro threads e frequente clock máxima de 4.10 GHz Ele tem 8 GB de memória RAM, com barramento do DR4 Frequente clock de até 2666 MHz 4 GB são soldados E ele é expansivo até 20 GB Mas para fazer o upgrade, você deve retirar o paint de 4 GB e colocar um de 8 GB ou 16 GB, ok? A tela é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD É uma tela com painel TN E tem taxa de brilho de 220 nits Ele tem uma placa gráfica integrada ao processador, que utiliza parte da memória RAM para trabalhar Que no caso é uma Intel UHD Graphics da 11ª geração É uma placa muito boa, tá? Para realizar pequenos projetos gráficos E também vai garantir que você consiga rodar alguns jogos mais leves Ele traz dois alto-falantes estéreo e um microfone duplo integrado O seu SSD usa o formato M.2, com tamanho de 280 Este SSD usa interface PCE, com suporte NVMe E tem 256 GB Este slot que está ocupado Ele suporta SSD PCE com até 1 TB E ele também tem um slot livre, do tipo SATA 3 Para HD ou SSD SATA 3 Que tem o tamanho de 2.5 mm E que tem até 2 TB A webcam é com resolução HD Que permite que você faça gravações De vídeo com áudio O Wi-Fi dele é compatível com 802.11abgnac Funciona em 2.4 ou 5 GHz Possui tecnologia Momimo E o Bluetooth 5.1 A porta RJ45 é do tipo Gigabit Este é um notebook que pesa aproximadamente 1 kg e 900 gramas A bateria é de duas células de Lyon E tem 36 watts horas Segundo o fabricante, pode durar até 8 horas esta bateria Lembrando que depende muito das atividades realizadas no notebook O teclado é completo em português No padrão ABNT2 Tem o teclado numérico independente E tem um ano de garantia Então é isso, tá pessoal? Finalizamos por aqui Forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau